E as vendas seguem muito fortes de soja para vários destinos, a demanda está muito elevada, soma dessa semana, todos os dias houve confirmação de vendas. E essa demanda forte, ela tem mantido os valores da soja negociada na Bolsa de Chicago em patamares um pouco melhores, mais interessantes. Hoje nós tivemos soja operando em alta durante boa parte do dia. Há pouco ela voltava a operar em campo negativo. Isso porque tem um outro número que será divulgado logo mais, a partir das 13 horas no horário de Brasília. Ao vivo você vai acompanhar o relatório de confirmação de estoques trimestrais dos Estados Unidos. Qual seria o estoque na data do dia 1º de setembro? Essa é a expectativa para o dia de hoje. Bom, e consultando e trazendo as informações dos operadores de mercados norte-americanos, nós vamos mostrar agora qual que é a mínima, a máxima e a média esperada por esses estoques, comparando também com aquilo que se tinha estocado de soja nos Estados Unidos no dia 1º de setembro do ano de 2015. É o que você confere comigo agora. Nós temos aqui a mínima esperada hoje pelo mercado de 4,3 milhões de toneladas. A média, que é onde a maior parte dos operadores esperam que seja confirmada os estoques norte-americanos, em 5,5 milhões de toneladas, uma máxima de 6,9 milhões de toneladas. No dia 1º de setembro de 2015, os estoques norte-americanos estavam em 5,2 milhões de toneladas de soja. Portanto, se confirmar uma média de 5,5 milhões de toneladas de soja, nós vamos ter aqui um número muito próximo àquilo que acontecia no ano passado. Mas esse fator tem sido determinante para os negócios em Chicago, como eu disse. Enquanto estava só trabalhando com os números de demanda, vinha no campo positivo, agora mais próximos da divulgação dos dados, começou a ficar um pouco retraído e operava há poucos minutos no vermelho, Juliana.